Luto no cinema. Morreu um dos maiores galãs dos anos 60, 70, 80 da história do cinema mundial. William O'Neill. Ele participou de Love Story, uma história de amor, um dos filmes mais famosos da história da grande tela. Segundo nota da família, meu pai faleceu hoje pacificamente ao lado de sua amorosa equipe. Sua família disse Patrick O'Neill em suas redes sociais e considerou o pai um grande herói. O ator conquistou a fama como protagonista do filme Love Story, uma história de amor de 1970. O longa rendeu a ele indicações ao Oscar e ao Globo de Ouro. Depois, ele atuou em filmes como Essa Pequena É Uma Parada, Lua de Papel, no qual contrassenou com a filha, Tonton O'Neill, e também fez parte de No Mundo do Cinema. Depois, ele se ausentou um pouco. Em 2001, o artista enfrentava uma leucemia crônica, doença que o acompanhou por vários anos, mas ele conseguiu superar. Ele faleceu em casa aos 82 anos de idade e, claro, marcou a história do cinema mundial.